Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, mano, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre esse suposto, né, e intrigante serviço que a Sony tá soltando coisas aí, pouco a pouco, além de vários outros fatores. Ou, digamos aí, a PlayStation Now. Tá, isso a gente tá cansado de saber que existe, mas muita coisa pode mudar com o decorrer dos dias, tá galera? Porém, a gente vai dar uma leve recapitulada sobre isso e lembrar, né, que a PS Now já existe há um longo tempo e oferece lá uma insana lista com mais de 700 jogos no serviço, como também, né, a Game Pass no Xbox, contendo mais de 200 jogos pra você baixar e jogar já no primeiro dia de lançamento de um respectivo jogo. Isso é muito bom, tá galera? Ao contrário da Sony, que você só joga via streaming. Ou seja, se você não tem uma internet muito boa, mano, pra ter uma experiência da hora, você não vai conseguir jogar legal ali no console da Sony. Só pra lembrar, galera, quem foi pioneiro nessa ideia aí foi a Electronic Arts, tá? Que trouxe, né, a EA Play e depois a Sony veio, né, com o PS Now em 2014. E em 2017, a Microsoft, né, com o Game Pass seguindo então com serviços como Uplay+, da Ubisoft, que também, né, tá fazendo parte desse serviço aí de jogos em nuvem ou jogos via streaming, tá? Enfim, recentemente, em uma entrevista com o Jim Ryan, ele foi perguntado o que a Sony tava preparando em uma resposta a Game Pass. Ou se vai existir um serviço um tanto quanto mais abrangente como a PlayStation Now. Até porque, galera, a PS Now não funciona em diversos países, tá? E nessa pergunta, Jim Ryan garantiu que muitas novidades ainda serão anunciadas, mas não atualmente. Supondo que isso levarei um tempo até que fosse divulgado. Logo depois, em outras perguntas, ele disse que a guerra de consoles é um termo muito ruim de ser usado na indústria, tá, galera? Mas que pra Sony, a competição é algo que precisa sim existir. Afinal de contas, é isso que faz a empresa trabalhar cada vez mais e evita que ela fique ali um pouco complacente. Pra finalizar, Jim Ryan disse que é sempre importante o jogador ter escolhas de console no mercado. E que sim, ele acha isso maravilhoso e que tá muito feliz com o que a PlayStation tem pra oferecer. Pois é, jovens, a Microsoft se empenha muito em compra de novos estúdios pra trazer novos jogos, né? E a Sony se empenha em novos serviços e criações também. E isso com certeza tem um resultado muito positivo pra nós, consumidores, né, mano? O que nos resta é aguardar pra saber mais sobre o suposto serviço de jogos da PlayStation. E talvez, quem saiba, né, a PS Now não tenha lá um serviço platino, onde a gente pode ali baixar e jogar os jogos como a Game Pass, né não? Enfim, vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, não esquece do likezão grandioso, sem também esquecer de se inscrever caso você ainda não seja um inscrito. E ativar o sininho de notificações pra você ser lembrado quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço, um ótimo final de semana pra vocês. E deixa aí nos comentários, né, galera, o que vocês acham? Vocês acham que vai surgir um Game Pass aí da PlayStation em breve? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu, falou. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL